Vamos receber ele de volta, estava com saudades, falando sobre terapia capilar, Nando Brandão! Meu querido, que saudade do Tribuna! Eu estava com saudades também! Seja bem-vindo de volta! Muito obrigado, é um prazer estar com você aqui! Vamos falar um pouquinho sobre terapia capilar! Pois é, é uma questão que está entrando muito de novo no mercado, né? Está chegando com muita força os cuidados com, não só com cabelo, que todo mundo fala tanto sobre cabelo, né? Os cuidados, como as pautas, né? Que são também faladas muito em televisão. Como que cuidam do cabelo no verão, no inverno, enfim. Mas a gente esquece tanto do couro cabeludo. Agora, sabe que tem uma imensidão, assim, de produtos que a gente vê com sal, sem sal, condicionadores, shampoos, as pinturas, as tintas. E as pessoas muitas vezes usam esses produtos, que claro, estão no mercado, mas percebem que o cabelo, por exemplo, continua caindo. Por que que o cabelo cai? O cabelo, ele tem uma vida útil, né? Então, existe a mudança celular do cabelo, a renovação celular. Que ele nasce, o cabelo estabiliza o crescimento, depois ele estagna e ele volta a crescer novamente. Então, é um ciclo. É um ciclo. E cada ciclo, né? Cada folículo tem um ciclo, né? Então, nós temos um ciclo aí de 25 ciclos. Cada ciclo, pra mulher, dura em torno de 5 a 6 anos. Cada ciclo. Tá. O homem de 1 a 3 anos. Por isso que o homem fica calvo muito mais rápido que a mulher. Isso independente do tamanho do cabelo? Independente do tamanho do cabelo. Tá. Então, eu falo sempre que as clientes chegam no salão, né? E falam, nossa, meu cabelo, ele era quando eu tinha 16 anos, quando eu era adolescente, ou quando eu era criança, minha filhinha tinha aquele cabelo bonito, liso, com a pontinha enrolada, cortei o cabelo, a pontinha, a ponta enrolada não crescia mais enrolada. Ou meu cabelo não era o mesmo. Gente, cabelo é uma célula, como qualquer parte do nosso corpo, que envelhece também. Nossa, o cabelo também envelhece. Então, a gente tem que entender que cabelo é uma célula do corpo, que faz parte, né? O corpo que eu tenho não era o corpo que eu tinha quando eu era criança, adolescente. Então, o cabelo muda. Mas, temos que cuidar desse couro cabeludo pra que essa queda, ela aconteça naturalmente. Como existem os problemas do couro cabeludo hoje em dia, que existe um estudo aí que de cada 10 mulheres, 8, vão ficar calvas daqui a alguns anos. Poxa vida, tudo isso. Exatamente. E o que é a terapia capilar? Onde é que ela entra nesse contexto? A terapia capilar, ela é um tratamento que a gente faz junto ao couro cabeludo pra estagnar a queda e estimular o cabelo a crescer novamente. Então, você higieniza, você limpa o couro cabeludo, que muitas das toxinas do nosso corpo, elas estão no couro cabeludo. Só que a gente ainda consegue enxergar. Então, como nós não enxergamos, a gente pensa que tá lavando o cabelo certo, tá tudo ok, tudo certinho, mas na verdade não está. As toxinas do nosso corpo vão pelas glândulas sebáceas que estão no nosso couro cabeludo. Automaticamente, você tem aí um excesso de sujeira, vamos dizer assim, e a gente não faz essa desintoxicação. A gente faz detox de tudo, né? Da pele, da alimentação, mas esquece do couro cabeludo que é tão importante. Então, esse entupimento desse bubo pode me causar uma aloperse, pode me causar uma queda do cabelo. Tá, agora, pra quais pessoas esse tipo de tratamento é indicado? Como que eu sei que eu preciso de um tratamento de terapia capilar? Sim, pra todos os tipos de pessoas. Esse tratamento você pode levar pra todos os tipos de pessoa. Não tem idade pra isso. Crianças, por exemplo, podem? Porque é orgânico. Hoje que a gente trabalha muito com essa pegada do orgânico, né? Não é invasivo, é um tratamento que não é invasivo, ele é orgânico. E existem vários tipos de diagnóstico, onde a gente consegue aí encontrar a questão de como eu vou tratar desse cabelo com a terapia capilar. Então, existem hoje a tecnologia a nosso favor, né? Que também nos ajuda com câmeras de alta resolução do couro cabeludo, a gente consegue visualizar aonde eu preciso tratar. Tá, mas de verdade, todo mundo hoje precisa cuidar do couro cabeludo aí pra ter um cabelo bonito, saudável pra frente. Uma durabilidade melhor. Maior, maior. Quem corta muito curto, por exemplo, raspa com a maquininha. Sim. Prejudica o couro cabeludo ou não? Tudo isso é físico, né? É a mesma coisa... Depende de pessoa pra pessoa aí? Não, mas não tem dano, né? Quando você raspa, o máximo que pode acontecer é machucar, se você raspa errado, machucar o couro cabeludo ali. Mas não que vá ter algum problema pra crescimento, que vá retardar o crescimento. Ou as pessoas falam assim, ah, eu cortei e o cabelo cresceu mais grosso, né? Ah, eu cortei e o cabelo cresceu mais grosso. Na verdade, é que o cabelo tem... Como eu falei, o cabelo faz parte do nosso corpo. Pô, a gente cresce, a gente muda, o corpo muda, o cabelo também muda, o cabelo também tem as fases. Então, na verdade, se o cabelo ficou mais grosso, se o cabelo mudou de cor, quando era criança ficou muito diferente, é porque ele tinha que mudar mesmo. É uma fase de transição. Não é porque você raspou a cabeça ou qualquer tipo de coisa. Interessante que tem alguns casos até de que pessoas têm o cabelo muito liso e nasce depois encaracolado e desversa, né? Sim, exatamente. Acontece muito. Eu tive um câncer e no meu tratamento, depois que eu fiquei careca, meu cabelo voltou mais liso. Mais liso. Mais liso. Do Genequine também mudou, né? Ele mudou, ficou com o cabelo cacheado, depois voltou de novo, porque existe uma mudança celular, né? Dentro dessa questão toda por conta de medicamentos ou até mesmo a natural, né? Que é o crescimento do cabelo. Então, muda-se. Então, a gente muda a cor, a gente muda a estrutura, a gente muda como o nosso corpo muda. Eu falo que vamos pensar no cabelo como se estivesse fazendo parte da gente. A gente esquece disso, né? Pois é. Agora, você trouxe aqui um equipamento para a gente dar uma olhadinha. Eu trouxe. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Eu quero ver essa novidade aí para a gente conhecer um pouquinho. Estou com o meu xerá aqui, o Fernando. É o Fernando? Isso. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo ao nosso Tribuna Independente, viu? Fica à vontade. Onde você? Eu vou ficar desse lado aqui. Você fica aqui? Pode ser? Pode ser? Isso. Que aí você explica para a gente o que é esse equipamento. Olha só. Essa maquininha aqui é uma maquininha onde a gente consegue visualizar o couro cabeludo. Vamos ver como é que está o couro cabeludo aqui do nosso amigo Fernando. Olha só. Vamos ver o couro cabeludo dele? Exato. Trezentas vezes mais do que um... Olha que legal. Do que o olho humano. Olha, a gente consegue visualizar exatamente o excesso de oleosidade desse couro cabeludo e as toxinas que estão acontecendo aqui dentro desse cabelo. Olha como a gente percebe ter alguns cabelos bem fininhos. Olha. Nossa, o cabelo é grosso, não? Não é? Olha só. Está vendo essas camadas que estão em volta do cabelo? Está vendo aqui? Essas crostas que estão em volta. O certo seria nós vermos os folículos totalmente livres, livres, sem essas crostas em volta. Então, aqui nós precisamos fazer uma desintoxicação, uma higienização desse couro cabeludo, justamente para que esse cabelo cresça com mais força. Está vendo? Essas crostas de gorduras, de toxinas. Eu estou vendo que a cada buraquinho tem, às vezes, mais do que um fio. É isso mesmo? Exatamente. Na verdade, eles estão agrupados aí. Mas você percebe que eles ficam, uns mais finos, outros mais grossos. E assim a gente consegue visualizar qual é o tratamento específico. E uma outra questão, com a terapia cabelar a gente consegue visualizar. Está vendo esse espaço muito vazio? A gente consegue visualizar que temos vários buraquinhos ali, que são os folículos, que eles não estão cicatrizados. Ou seja, com o produto adequado, a gente consegue fazer o cabelo crescer novamente. Desse espaço que não tem nada? Se o cabelo está cicatrizado, sem cirurgia, com estimulação, com... Eu falo que o cabelo é igual uma plantinha. O que faz irrigar o cabelo, o que faz crescer o adubo, é o sangue. Então, nós precisamos estimular esse cabelo a crescer de novo. Com o quê? Com a fação sanguínea. Nós temos que estimular com massagens e produtos que consigam fazer com que a minha irrigação sanguínea volte a circular novamente por esse couro cabeludo e aí assim a gente consegue fazer melhor. Tem algum tipo de massagem associada? Sim. Tem, né? Tem toda uma técnica. Toda a parte de terapia capilar a gente começa no lavatório justamente com a parte de massagens. A gente começa a estimular a massagem do couro cabeludo para realmente causar um pouco mais de força. A massagem aqui, ó, é interessante sempre fazer massagens circulares no couro cabeludo e você consegue, assim, trazer um pouco mais de irrigação sanguínea, obviamente que com o produto correto, né? Mas a massagem todo dia, massajando esse couro cabeludo, você consegue estimular o crescimento do cabelo sem nenhum tipo invasivo de tratamentos como existem vários hoje no mercado hoje. totalmente orgânicos, sem ter nenhum tipo de dor, enfim. Então, a terapia capilar estimula de novo o crescimento do cabelo. Faz uma pergunta, por exemplo, essa parte aqui das entradas, aproveitando que o Fernando tem essas entradinhas aqui, todos nós temos, eu também tenho umas grandes aqui. Eu também estou com umas aqui que estou sanando elas. Então, é possível a gente reverter esse quadro? Olha que interessante aqui, tá vendo esse espaço? Tá vendo que tem um cabelinho lá perdido? No meio do nada tem um cabelinho lá perdido, ó. Tá vendo aqui, ó? Alguns cabelinhos perdidos. Esses cabelos, eles precisam ter força. Então, higienizando e tirando essa oleosidade do couro cabeludo, a gente consegue fazer esse cabelo crescer novamente. A oleosidade é da pele, essa daí? É da pele que é normal, né? É do manto hidrolipídico que nós temos, né? Então, ele precisa realmente ter, é normal. Só que a gente pode equilibrar essa oleosidade usando os produtos adequados. E uma coisa bacana é o carvão. Carvão? Carvão ativado. Carvão ativado é muito interessante. Existem várias técnicas, né? Também de higienização do couro cabeludo. Mas uma, a que eu mais gosto, a mais moderna, que está totalmente orgânica, é o carvão ativado. E com o carvão ativado, você consegue tirar as toxinas do couro cabeludo e esfoliar, desintoxicar, limpar esse couro cabeludo. Nós temos aqui algumas imagens dos resultados de uma terapia capilar, né? Sim, sim, sim. Você vai colocar aqui no plasma, é isso, Tiago? Põe aqui pra gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Fernando, obrigado, viu, Fernando? Fica com a gente aí. Vamos lá fazer uma desintoxicação desse couro cabeludo. Eu queria que você explicasse um pouquinho aqui do antes e depois. Essa é uma cliente minha que ela tem psoríase, né? Então, você vê que essa escamação desse couro cabeludo está muito forte. A gente percebe que essas pessoas, elas têm um problema. Essa minha cliente, ela não conseguia fazer rabo de cavalo, ela não tinha vida social, ela nunca aprendeu o cabelo na vida dela, porque desde criança ela tem essa escamação prominente no couro cabeludo dela. E ela vem, ela deslaca e fica tudo no cabelo. Inclusive, aqui na nuca, descia pra nuca. Nossa. E depois, tratando com a terapia capilar, a gente deu vida de novo pra ela, olha o resultado, depois que ela começou a fazer as aplicações, tratar desse couro cabeludo, olha como a gente consegue visualizar. Já com o couro normal. O couro cabeludo, né? Olha aqui, tá vendo? Descia pra parte... Nossa, olha isso aqui, gente. Exato. Isso é realidade, isso existe mesmo, né? Isso existe, isso é realidade. A foto da sua esquerda aí, né? Exato. E depois a gente vê aí esse couro cabeludo limpo, esse pescoço limpo de novo, isso é vida, né? A gente percebe que as pessoas, elas precisam ter essa sensação de cabelo. Olha só, esse aqui é um resultado que nós temos de crescimento de cabelo, né? A gente percebe que tava muito mais, com muito menos cabelo. E depois fazendo as estimulações do couro cabeludo, higienizações, a gente consegue fazer com que o cabelo cresça novamente, naturalmente. Sabe? Totalmente natural, totalmente orgânico. É isso que é interessante. Legal. Só com limpeza e higienização. Agora, vamos falar um pouquinho dos cortes. Tem imagem também dos cortes? Pra esconder alopécia. Explica o que é alopécia pra quem está nos assistindo. A alopécia tem vários tipos, né? Que são alopécias... Tem alopécia de tração, que é aquela que a gente fala que usa muito mega hair, aquele cabelo que fica... A tração, eu faço uma alopécia de tração. É preso, né? Fica preso. Que ali eu machuca o bubo capilar e o bubo não cresce mais. Aí você perde. E tem também a que vem já como genética, que é tópica, que vem como genética e aí também não cresce mais. Muitos casos não crescem. Porém, a gente consegue reverter esse quadro também. Se a gente pega aí no início, trabalhando direitinho, a gente consegue reverter esse quadro e fazer crescer cabelo novamente aonde tem essa alopécia. Por isso que os cortes de cabelo acabam ajudando bastante. Esses cortes, as franjas, essa questão mais em diagonal, a gente consegue dar volume. Trazer um pouquinho desse cabelo que vem lá da frente e pôr ele pra trás, né? Então a gente consegue aí trazer os cortes mais curtos pra encher de novo esse cabelo. Mas você fica super moderno, né? Fica moderno, fica bonito. Mas tudo tem solução, entendeu? A gente consegue ter solução pra tudo. Enquanto esse cabelo tá crescendo, a gente consegue aí mudar de um lado pro outro e começa a reverter. A gente consegue perceber... Olha só! A gente consegue... Muda, né? O rosto. Você vê que muda o formato do rosto, né? O formato do rosto. A gente tem pouco cabelo aqui na parte da frente, uma franja em diagonal. A gente consegue aí assim trazer mais leveza pro rosto. A forma do rosto também esconder aí uma falta de cabelo nessa parte da frente. Pois é, a testona aqui ficou... Cadê a testa? Não tem mais. A gente consegue... A só falta direita ali, né? A gente consegue trazer um pouco mais de forma pra ela. E também ameniza, né? O formato do rosto. Você consegue estimular, assim, o formato do rosto. Tem mais uma, não? Tem mais aí? Tem mais uma? Aí tem mais uma. Olha lá. Aí eu trouxe a Rihanna, que é super conhecida, né? Nossa! Olha a diferença! Olha a diferença! Com o cabelo ela teve, ela foi na mídia, falando muito na mídia também, teve um problema de alopecia de tração, por isso que eu trouxe a imagem dela, justamente por conta de usar muitas perucas, usar muitas questões aí tópicas e ela teve que passar por um tratamento. A peruca pode soar também muito com o cabeludo, né? Se não tem uma higienização correta. Tá. Como nós falamos dessa questão da higienização. Sim, essa higienização a gente tem um problema, assim, pode vir cair o cabelo e não crescer mais. E os masculinos, né? Masculinos. Além de mudar o rosto, nós também percebemos que o corte de cabelo também consegue disfarçar enquanto está essa questão de tratamento. Oi? Aqui é o depois. Aqui nós estamos vendo o corte, né? Então, olha só, aqui na frente estava muito menos cabelo. Porque eu vi que parece que a pessoa rejuvenesceu, inclusive, não é? Aí é barba, aí é tudo, né? É um trabalho no salão que nós fazemos também com barba, com tudo. Então, tirar esse excesso de cabelo, né? A gente consegue disfarçar o tratamento também com o corte de cabelo. Tá certo. Tem mais? Acabou? Tem mais. Ah, tem mais uma. As franjas. As franjas. As franjas. Olha só. As franjas também ajudam bastante a disfarçar, né? Essa questão da alopecia, essa falta de cabelo. A franja ajuda a moldar um pouco o rosto. Se a pessoa tem realmente essa falta de cabelo. Você está passando por um problema de tratamento como alopecia ou até mesmo psoríase. Então, você consegue disfarçar um pouquinho com o corte. Mas o ideal sempre é o tratamento, né? Tratar para você equilibrar e fazer esse cabelo ou estagnar essa queda, fazer o crescimento, né? Estimular o crescimento de novo do cabelo e também assim fazer esse cabelo voltar a ter vida de novo. E uma pergunta que eu queria te fazer é por quanto tempo? Porque a gente viu os resultados, por exemplo, isso aqui é a coisa mais linda. Quer dizer, você vê a pessoa modificar. Quanto tempo que eu tenho que fazer esse tipo de tratamento? Depende muito de cada tipo, né? Cada caso. Cada caso é um caso. Existe uma avaliação que a gente faz primeiro com as máquinas como tudo, né? Até mesmo o hábito da pessoa. Lindo, né? Lindo demais. O cabelo com movimento, com forma. Então, a gente consegue trazer junto do diagnóstico quantas sessões. Geralmente de quatro a oito sessões, mas terapia capilar tem que ser feita para o resto da vida. Para o resto da vida. É importante, né? Se a pessoa tem psoríase, se a pessoa tem doenças do couro cabeludo, aí é para o resto da vida. No começo, um pouco mais intenso até você equilibrar. Depois que se equilibrou, aí você vai tratando aos poucos, vai dando uma pausa, continua de novo. Mas higienização correta do couro cabeludo tem que ser para o resto da vida para ter cabelo saudável. E a gente tem que aprender a fazer isso, né? Exato. Às vezes a gente usa tantos produtos, que nem eu que pinto o cabelo, você passa aquelas cinturas e é forte, né? Muito. Muito, muito. Você tem que saber fazer essa higienização, né? Sim, e a gente fala sempre no salão, né? Os clientes que chegam, a gente conversa muito, onde a gente mostra para o cliente como ele tem que cuidar em casa também. Porque isso tem que sair do salão e ser um hábito diário. Diário. Não é? É uma retenção, né? Exato. Não é só chegar lá para resolver aqui. Então toda a equipe, né? A gente treina toda a equipe justamente para que elas possam sair de lá, indicando para os clientes como cuidar desse cabelo, como massagear o couro cabeludo, como lavar de verdade. Hoje em dia, cuidando bem da lavagem do cabelo, da higienização do couro cabeludo, tenha certeza que você vai ter um cabelo insaudável para o resto da vida. Nando, promete que você não vai me abandonar mais. É, só convidar que estamos aqui. Olha só, está todo mundo assim, não vai abandonar mais. A gente já estava com saudades. Também. Eu quero passar o contato do Nando para vocês. Olha, o Instagram é arroba Nando Brandão, mas tem que ser como está aqui no vídeo. Está vendo? É Nando com D-H-O, tá? Arroba Nando Brandão. Eu sigo e você vai lá, tem dicas, tem um monte de coisa legal, né? Tem bastante coisa bacana, tem coisa legal lá no Instagram. Pode seguir a gente lá. Tem o salão, eu vou colocar aqui, é o espaço Lessan. Lessan, Lessan. Chique. Lá em Moema. 11, 50, 93, 68, 69. Exatamente. Pode marcar um horário com você por esse telefone também? Pode marcar um horário e olha, para todo mundo que ligar para a gente, falando sobre terapia capilar, a nossa avaliação é um presente para todo mundo. Olha aí, fala assim, eu vi lá no Tribune Independente. A avaliação totalmente gratuita. 11, 50, 93, 68, 69. Liga lá porque você vai ter uma consultoria show de bola. Estou esperando lá, hein? Opa, com certeza. Eu estou devendo a visita, né? Faz tempo, olha o meu tempo. Faz tempo, faz tempo. Não, eu vou lá sim. Obrigado, Nando. Obrigado, meu querido.